Música Música Hazul lucrasu, barba-n caprasu, soba si basu, iti rupe grumasu, schimba ma cazu daca faci nasul sau n-ai ce sa dai pe balansu Toata lumea stie, patu din copilarie cu topa trapa basu, mi-am facut o jucarie si ma jug cu toata lumea ca sa fie cu fratie, hai sa facem schimb de hazul pe aceasta melodie Basu, bine, basu, 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 bas Não é uma luz na sua luta, mas só com a luz Limba mistura, flow, mistura liquido Mistura com a luz, mistura com a luz E a luz do arra, a luz do arra E mistura, o baço, a luz da seara Leone, o luminidade, a luz da gente 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 O que é isso? 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 O que é isso?